E aí galera, tudo bom com vocês? Dá uma olhada na nossa lojinha na MyPiCards, tem muitas cartas baratas e vocês do canal ganham 5% de desconto com o cupom Hora do Duelo TCG. Aproveite pra comprar as cartinhas que você precisa. E também, torne-se membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscrever-se e escolher o melhor plano para você. Com R$2,99 você ganha figurinhas e duas vezes mais chances nos sorteios aqui no canal. No plano de R$6,99 você ganha tudo isso e também pode dar sugestão de conteúdo. Com R$14,99 você pode ter tudo isso e seu nome nos vídeos aqui do canal e ainda 4 vezes mais chances nos sorteios. Você pode cancelar a qualquer hora. E se for novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Obrigado pela atenção e bom vídeo. Monstros do deck adicional são monstros normalmente melhores com condições especiais para serem invocados e te ajudar durante o duelo. Os monstros do deck adicional são fáceis de decorar pois cada tipo de monstro possui uma cor diferente. Existem 4 tipos de monstros que você pode deixar no seu deck adicional. São eles. Monstro de fusão, é a carta roxa. Monstros de sincro, são as cartas brancas. Monstros de XYZ, que são as cartas pretas. E Monstros Link, que são as cartas azul. Para invocar qualquer monstro do seu extra deck, você deve cumprir os requisitos de invocação do monstro. Mas Felipe, aonde eu vejo quais são os requisitos de cada monstro? Monstro. Em toda carta de monstro do seu deck adicional, a primeira linha do texto da carta diz quais são os requisitos de invocação dela. A primeira linha sempre vai te indicar o que você precisa ter para invocá-la. Hoje vou ensinar para vocês sobre monstros de fusão e como eles funcionam. Para invocar os monstros de fusão, como o próprio nome já diz, você irá fundir dois ou mais monstros. Então para isso você vai precisar ter no seu campo, mão ou cemitério as cartas necessárias para invocação, e mais uma carta de magia polimerização ou alguma outra carta que diga em seu texto que permite você invocar monstro por invocação fusão. A carta de magia polimerização é uma das mais conhecidas quando o assunto é fusão. Ela lhe permite fundir monstros da sua mão e ou campo e invocar algum outro monstro de fusão do seu deck adicional. Para fazer a invocação fusão, você terá que ativar a carta de magia da sua mão, controlar os monstros necessários para invocação e esse monstro será invocado diretamente do seu deck adicional para o seu campo, e em seguida a magia que você utilizou para a invocação irá para o cemitério. Lembre-se sempre de colocar os monstros listados no monstro de fusão em seu deck, senão você não conseguirá invocá-lo. Vamos invocar o Blue Eyes Ultimate Dragon. Nos requisitos de invocação dele diz que você precisa ter três dragão branco de olhos azuis para invocá-lo. Então se você tiver três dragão branco de olhos azuis na sua mão ou campo, e claro, estiver com a magia de polimerização, você ativa a sua magia de polimerização da sua mão para a zona de magias e armadilhas no seu campo, manda para o cemitério os três dragões brancos de olhos azuis que estiverem na sua mão ou campo, e invoca para o seu campo o seu monstro de fusão. Em seguida, a sua magia de polimerização irá para o cemitério. E aí, gostou do vídeo? Se esse vídeo foi útil para você, me ajude deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando para que ele chegue até mais pessoas. Meu nome é Felipe Cauã e esse é o canal Hora do Duelo TCG. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.